Olá pessoal, eu estou fazendo a série dos imperadores romanos e o próximo vídeo vai ser sobre o ano dos quatro imperadores só que no vídeo de hoje eu vou comentar sobre aquela história que está acontecendo, que está rolando do Paraguai que o Paraguai quer uma indenização e um pedido formal de desculpa, uma indenização de 150 bilhões de dólares se vocês querem se lembrar dessa história, a guerra do Paraguai ocorreu no século 19, entre 1864 a 1870 e foi a maior guerra da América do Sul já travada, toda a história do continente, tem registro e essa guerra começou com o próprio Solano Lopes, com o desejo dele de expansão por todo o continente ele invadiu a Argentina, invadiu o Brasil também e o Uruguai que por um tempo fez parte do Brasil foi o único território que o Brasil perdeu pela sua história, só foi o Uruguai mesmo e essa guerra começou quando as tropas do Solano Lopes, estamos aqui no Brasil eles aprisionou o navio Marquês de Olinda, que estava transportando o presidente da província do Mato Grosso, que seria como governador do estado hoje em dia, Francisco e o cara acabou morrendo na prisão, o presidente da província do Mato Grosso então, o cara morreu e realmente foi invadindo a partir do Mato Grosso do Sul, o Paraguai e realmente começou a rolar até uma história falando, uma historiografia antiga falando que na verdade era um plano da Inglaterra querer que o Paraguai se tornasse um país subdesenvolvido porque era uma nação industrializada e eles concluíram o objetivo e usaram o Brasil, endividaram o Brasil para não se sujarem para acabar, mas essa história já foi desmentida porque a própria Inglaterra tinha investimentos no Brasil, no Paraguai e tudo mais e o Paraguai nessa época não era industrializado, o Brasil já estava começando os primeiros focos de industrialização e se fosse assim, então a Inglaterra queria acabar com a industrialização, que estava começando a acontecer pipoca aqui no Brasil e não aconteceu isso, então isso aí é uma barata, o que aconteceu de fato é que a Inglaterra perdeu muitos investimentos com essa guerra que o Solano Lopes tentou invadir essas três nações que seria o Brasil, a Argentina e o Uruguai e aí o Paraguai invadiu e aí começou a guerra que eles invadiram sem nenhuma uma declaração de guerra que eles invadiram e aí começou a guerra em 1964, levou, como vocês sabem, seis anos levou muito tempo e realmente o Paraguai foi destruído, boa parte da população masculina acabou morrendo nessa guerra teve aquele cerco de Maitá e tudo mais, a batalha de Rachuelo, o Conde Du lá, né, que antes tinha o Duque de Caixias que se cansou da guerra, que falou maldita guerra, tinha até um vídeo que eu comento um pouco por cima que é um vídeo que eu fiz faz algum tempo atrás, acho que mais de um ano, dois anos, por aí que eu fui sobre a época do Brasil que eu conto aí sobre o Brasil na época do Império, né, que é um vídeo bem extenso que eu faço né, mais de 40 minutos, então eu comentei um pouco dessa guerra do Paraguai, né, que o Dom Pedro II depois ele construiu lá o Templo da Vitória lá para comemorar e em 1970 por aí quando teve o fim da guerra e realmente o Paraguai ele ficou arruinado depois dessa guerra, mas o próprio Chico Diabo, né, que era um que ficou famoso depois, né, que quem tomou a última liderança do último comandante em chefe das forças brasileiras foi o Conde Du, né, que era o marido da princesa Dona Isabel e ele tinha um soldado lá dele que ficou conhecido como Chico Diabo que esse soldado aqui acabou matando o Solano Lopes, né, que a população era a maior parte da população dele ser magra, né, bem magra porque o cara era, deve ser o único cara gordo do Paraguai, né, o Solano Lopes, então ele acabou sendo morto, né, pelo Chico Diabo e o país, ele realmente levou muito tempo, né, para se recuperar, teve a Guerra do Chaco, né, em 1932 mais ou menos na mesma época que estava ocorrendo, é, aqui a Revolução de 1932, né, que foi entre a Bolívia e os Paraguaios, né Bolívia e os Paraguaios, né, eles tretaram e realmente agora eles estão querendo indenização e falam que o ditador, né desculpa, falam que o Solano Lopes não era ditador e estão querendo uma indenização, mas essa história não tem nem fundamento porque se eles começarem a invadir o Brasil, né, e todos os territórios, é meio que como se a Alemanha quisesse indenização por invadir todas as nações durante a Segunda Guerra Mundial, né, ou seja, uma coisa que não tem muito fundamento, né e acabou, e obviamente que, houve um entremecimento dos laços, né, porque realmente essa história não tem pé nem cabeça, né o Brasil indenizar e pedir desculpa, sendo que o Brasil foi o país agredido e o Paraguai foi o país agressor, né como eu falei, eles começaram aprisionando o navio Marquês de Olinda, né e que estava o presidente da província lá do Mato Grosso, ele é como governador do estado hoje, né e realmente é uma fortuna, né, e põe como vilões, né, a Crips e a Aliança, né, os paraguaios, né seriam o Brasil, a Argentina e o Uruguai, né, que seriam os vilões da história e eles, os inocentes, né mas essa história não tem nem fundamento, né, então é só o vídeo, né se vocês ficaram sabendo dessa história, desse, do Paraguai quer a indenização por essa guerra então curte, comente, compartilhe, se inscreve, falou!